A maravilha da palavra de Deus é que ela fala o nosso coração como se tivesse sido escrita ainda hoje. Meditemos nestas advertências escritas em Jeremias e que são atuais. Verso 6 Devido a nossa natureza pecaminosa, não falamos o que é correto. Ninguém há que se arrependa sinceramente da sua maldade. Por quê? Porque somos pecadores. Verso 7 Devido a nossa natureza pecaminosa, temos tremendas dificuldades em conhecer o juízo do Senhor. Agora vejamos o verso 9 Rejeitar a palavra do Senhor é total falta de sabedoria. Verso 10 Mas devido a nossa natureza pecaminosa, somos gananciosos. E até os líderes religiosos usam de discursos e de ações falsas. Essas foram verdades para o povo de Deus no passado e são verdade para o povo de Deus hoje. Hoje, porém, a mais importante advertência está no verso 20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Que tristeza! Que tristeza não desfrutar da salvação de Deus, o nosso Pai. Neste momento, Deus oferece a você a salvação. Agora, não deixe para amanhã, se você pode ser salvo hoje. Um grande abraço e que o Senhor abençoe você.